O que é que vejo mais acontecer, o que é que mais dá errado é posicionar o paciente. O pessoal não costuma ser criterioso na hora de preparar o paciente, posicionar ele da forma adequada pra poder fazer a intubação e aí por isso muitas vezes tem dificuldade, encontra uma via aérea difícil quando na verdade é um erro de posicionamento. Então a gente vai ver aqui hoje como é que a gente vai fazer, o que é que vai ser o ideal pra gente poder intubar esse paciente da forma mais tranquila, da forma correta. Outro erro bem comum é não ter um buji. A gente vai ver lá na frente que um buji é salvador, ele faz muita diferença, ele ajuda você demais e ajuda principalmente o paciente, que ele vai ter a via aérea dele manejada de forma mais rápida e vai ser bem melhor pro desfecho do paciente, ele não vai ficar em poxa, ele não vai desaturar, então vai ser bem mais rápido. Então um dos erros também é não ter um buji.